Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Olá minha gente, a partir de agora está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Você vai participar aqui junto comigo pelo nosso WhatsApp e eu já coloco aqui o número na sua tela para você interagir aqui junto comigo, tá bom? Olha, hoje é terça-feira, dia 2 de julho de 2019. É isso aí, né minha gente? Segundo semestre, como nós dissemos ontem. Olha, você vai se inscrever aqui no nosso canal, o canal da TV SB Notícias. Clique aí no gostei e também ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Que maravilha! É muito bom fazer aqui o Jornal da TV SB Notícias junto com você. Olha, a gente começa com esta informação. Olha, criminosos ladrões invadiram lá no Jardim Alfa o campo de futebol. foi o vestiário. Olha aí, ladrões levaram lá botijão de gás, micro-ondas, lá da saia, da sala de apoio, a das autoescolas. Olha só, que coisa, não? E por sorte, por sorte não conseguiram entrar na sala de computadores. Aí não conseguiram levar nada. Os instrutores já inclusive fizeram pedido aí pra prefeitura há tempo solicitando a melhorias na segurança do local, mas até agora não tiveram nenhuma resposta. Então a gente pede aqui atenção, atenção, atenção prefeitura, atenção secretaria de esportes de Santa Bárbara do Oeste. Atenção lá pro Jardim Alfa, campo de futebol. Ladrões estão invadindo lá os vestiários. Olha, um bueiro, veja só, vem pra cá, vem pra cá, vem comigo, vem comigo. Atenção, um bueiro sem proteção está oferecendo riscos de acidentes aos pedestres que passam pela avenida Dr. Sebastião de Paula Coelho, lá no Jardim Laudice. Nós já noticiamos aqui e até agora não foi feito nada. Veja só o buraco, gente. Olha esse bueiro, aproximadamente um metro e meio de profundidade. Já caiu gente ali, viu? Pessoal que passa pra ir à igreja, já caiu um senhor ali à noite, né, na calada da noite e por sorte esse senhor conseguiu segurar lá, né, na barra de concreto e conseguiu sair. Mas você imagina se fosse uma criança, né, se for uma criança. Os moradores estão pedindo providências do setor competente da Prefeitura de Santa Bárbara pra que execute os reparos, tá bom? Vamos lá, vamos colocar aqui o nosso WhatsApp. Isso é o WhatsApp, o seu WhatsApp. Não é o nosso WhatsApp, é o seu, porque você manda fotos, imagens, vídeos pra você interagir aqui junto conosco, os acontecimentos do seu bairro, da sua rua, os principais fatos das rodovias, das estradas da nossa região. É isso aí, é o Jornal da TV SB Notícias que é um sucesso graças a você. E sucesso vai ser sábado, a gente fecha o nosso giro de hoje aqui do Jornal da TV SB Notícias com essa informação. Sábado, a partir das 10 horas da manhã, vai acontecer a Festa Julina da EMEI Dona Maria Araújo, lá na rua Maceió, no bairro Cidade Nova. E a festa fecha, então, o primeiro semestre das aulas dos alunos e abre, agora, o período de recesso escolar. Terá excelentes prêmios, veja só o que você poderá concorrer no sábado, hein? Sanduicheira, cadeira diária, ferro de passar, bicicleta, liquidificador, tanquinho e muito mais. Olha só, o pessoal mandou aqui pra gente, né, o cartaz de divulgação. Deixa eu colocar aqui, ó, na tela pra você. É, tá aparecendo aqui? Deixa eu vir um pouquinho mais longe aqui, ó. E pronto, olha aí, ó. É a Festa Julina da EMEI Maria Araújo. Vai ser bem legal, bem bacana. Você não pode perder, tá certo, minha gente? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua participação aqui junto conosco. Amanhã a gente volta com mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Tchau, tchau! Vamos lá, ó. Festa Sabadão. Lá da EMEI Maria Araújo. Olha aí, ó. Música 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 Legenda Adriana Zanotto